Esse plof plof me deixa maluca Puxa meu cabelo, me chama de bota Metley, mil por cento 2.0 Quero a terapia, aquelas gotas Nós dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será? Ela é do Job Dava na França Bebendo numa praia indo, vai Quero saber o que cê esconde E debaixo dessa marra, quero te ver pelada E despertar o seu lado sapada Te deixar molhada, só não fica sem graça Fala pra mim, vai E de manhã pra frente, de postela nessa inteira Com toda essa guia, de cantinho, de postura A caneta só vai dar em mim E o meu gostoso, depois que ele me deu Eu sou só dupla pra mim Calma, vai de fato, relaxa que eu vou se atar Bota, 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 quando eu pedi Mas tira quando eu morro Calma, vai de fato, relaxa que eu vou se atar Bota, 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 pedi É mais uma do medley Mil por cento, 2.0 Vai, hein, hein, enriqueita A bola na cama, ela sempre que é medo Bala no copo, tá vendo, é maneiro Sua o meu fogo, se eu mexo com o preto Cintura de bola, ela anda no baile Ela vem revolando e acaba comendo Ela sabe que é o R Gosta do jeito bandido Mas, Henrique Coco Todo mundo junto Alô, Vidal Uréia Não posso esquecer de você, meu filho É sempre junto Campeão da terapia Ninguém da putaria Plínio Alumínio Hobby Play Neto Chaves Todo mundo sabe Cadê a terapia? Chama elas que elas vêm Vai, vai, vai